Mequia, Mequia, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, chefe samba, superintendente da polícia do MPLA, Popola, um agente de trânsito por colocar barreira que já foram proibida pelo Ministério do Interior de frente à CNE. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que eu não bajula você, maniga, esses senhores não aprendem. Temos recebido vários relatos dos cidadãos, desses policiais mexeiros, só que se deu mal e lhe deram a levar no focinho. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, parta o vídeo e comenta, deixa aquele like maroto, deixa dos likes se não curte, comente bastante que é bom e essencial, siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante. Querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante. Faça como a Manor Rosas Business Corporation, divulga aqui a vossa marca. Atenção, que nós precisamos levar a mensagem para o mundo inteiro, que acima de Angola e de Angolanos, só existe Deus e mais ninguém. Para isso, você precisa criar a sua própria opinião. You ready? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família. O chefe Samba, o superintendente da polícia do MPLA, mano, popolou, deu no focinho de um agente regulador, de um agente de trânsito, após este e os seus amiguinhos, colocarem uma barreira, que é o posto de controle. Vale ressaltar que o posto de controle já foi extinto pelo Ministério do Turismo e do Ministério do Interior. E mesmo assim, alguns micheiros fobados, policiais fobados, fazem e comentem das suas. Jota privado, como assim? Ah, família, como vocês sabem, um vídeo que se tornou viral na internet, até que as páginas de notícias do governo tiveram que apagar o vídeo, e nós aqui conseguimos postar o vídeo, onde mostrava uma cidadã brasileira falar mal da polícia angolana, mal dos postos de controle, entre outros, que viralizou no país. Vamos lá assistir. Vamos seguir. Eu estou completamente indignada com a polícia corrupta de Angola. Indignada. Hoje foi o primeiro dia, a gente foi pra quedas de Calândula, foram 20 mil horas lá na estrada, e a estrada é super esburacada, uma tristeza muito, muito difícil. Mas, gente, meu Deus, a gente foi parada, tipo assim, sete vezes pela polícia, eles procurando problemas onde não tinham, pedindo dinheiro descaradamente, ah, dinheiro pra gasosa, depois ah, dinheiro pra água, rindo da cara, só ali foi 3 mil, ah, não tem isso daqui, tipo, inventando, inventando, inventando coisa. Na volta, já tinha sido super estressante, 5 horas e meia, com aqueles buracos, não tem luz, muito, muito complicado, a cachoeira é linda, tudo maravilhoso e tal, e aí um policial, nossa, gente, eu queria xingar, eu estava com ódio, ódio tão grande, ele não parava de pedir, ele começou a inventar um negócio absurdo, e não parava de pedir dinheiro, a gente ficou parada ali quase meia hora, isso que eu estava congolando no carro, e o que me dá mais ódio disso tudo, é que eles tiram dinheiro de trabalhador, de quem está ali no dia a dia fazendo o seu, olha, isso me deu um ódio, porque assim, é tanta injustiça, é tanta nojeira, sabe, eu acho que eu nunca vi tanta corrupção em um dia só, tanta corrupção, das pessoas que deveriam, né, proteger, fazer o bem, estar ali fazendo as coisas certas, só tirando dinheiro da população, é assim, uma nojeira, uma nojeira, eu estou indignada com a polícia de Angola. Após isso, não satisfeito com essa situação, o ministro do interior, e o ministro do turismo, tiveram que reunir de emergência, para fazer o que? Simplesmente para acabar com os postos de controle, Iwery? Sim, família, é isso mesmo, o ministro do turismo, e o ministro do interior, reuniram-se, e decidiram eliminar o controle de policiais, intermunicipais, né, família, assim, em uma reunião recente, os ministros do turismo e do interior, tomaram decisões importantes, para melhorar a segurança, e facilitar o turismo em Angola, Márcio Daniel, ministro do turismo, destacou que a segurança é essencial para o turismo, e que os ministérios do interior, Mininte, e do turismo, devem trabalhar junto, durante o encontro com o general, Eugênio César Laborinho, ministro do interior, Foram aprovadas medidas como a remoção dos controles policiais intermunicipais, mantendo apenas os interprovinciais, e o fim do controle migratório nos voos domésticos, Também foi decidido acelerar a construção de um posto migratório, no Bico de Angola, para atender o aumento de turistas do projeto Casa. Após essa junção entre o ministro do interior e o ministro do turismo, quem vieram ao público avisar sobre o que pode dar errado, nessa retirada dos postos de controle, foram os analistas que dizeram que a remoção de postos de controle, nas estradas, é faca de dois gumes. Como assim? A decisão do governo angolano, de remover um grande número de postos policiais de controle, nas estradas do país, pode ter consequências negativas, não previstas, avisam alguns analistas angolanos. O analista Elidio Manuel disse, no entanto, e que o combate à corrupção no seio dos agentes reguladores de trânsito, passa pela sua educação e atribuição de salários e subsídios condignos, por forma a desencorajá-los a praticar atos de corrupção. Ele avisou que a remoção de postos de controle vai facilitar o contrabando de combustível, das drogas, mercadorias e de órgãos humanos. O analista social André Augusto, também defende que desativar os postos policiais não é a solução para o combate à corrupção no seio da corporação, é facilitar o roubo de viaturas, os assaltos na via pública, a circulação livre de droga e de cidadãos estrangeiros ilegais, disse. E a família, após essas declarações desses analistas, sobre a segurança, entre outros, o que pode acontecer de ruim, da retirada dos policiais na via pública, o disposto de controle, entre outros. Aconteceu uma situação que está a chocar o país, basicamente, é assim, uma situação que, enfim, mano, o chefe Samba, o superintendente da polícia do MPLA, que é visto como chefe da educação patriótica da Polícia Nacional no BIE, agrediu um agente regulador de trânsito em serviço na barreira colocada na frente, a CNE. Segundo os ofendidos, eles estavam em uma barreira onde usam radar. Passou um senhor que foi interpelado pelo excesso de velocidade. O mesmo cidadão deixou a sua documentação sem ouvir o regulador. Pelo espanto dos colegas, o senhor interpelou esse vil e ia buscar o chefe do departamento da educação patriótica, que veio e que fez o que fez. O comandante provincial, no mesmo dia, deu já o tratamento do caso. Nesse momento, o superchefe encontra-se detido na polícia judiciária. Está entendendo, família? É basicamente isso. duvido que o cidadão esteja detido. Vamos lá assistir aqui o vídeo, ok? O que é o sucesso que a gente quiser? Tira suas cores já. O que é o que? 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 Escuta, muito bem. Sabe o que eu vou ligar agora? O que é o sucesso que eu vou ligar agora? O que é o que você está aqui? O que é o que? Porra, rapaz! Porra, rapaz! Vamos ligar agora os espeletores! Porra, rapaz! Porra, rapaz! Cortame o que será agora! Informar o que caralho! Porra, rapaz! Vai formar! Porra, rapaz! Despeito, caralho! Vai formar! Porra! Não está na peste! Como está na proposta! Porra! É um espelho! Porra! Não está tão doido! Vai formar o que caralho! Não, calma, não! Não estive de casa! Certo, caralho! Mas não está fazendo nada! Vê, deixa, fechou caro! Deixem-se bater, não tem problema! Deixem-se bater! E aí, família, essa aqui é a situação. O Jota Privado, o que é que tens a dizer? Olha, simplesmente as pessoas estão saturadas, tá? Vale ressaltar, mais uma vez, como eu disse no começo do nosso vídeo, o próprio ministro do interior e do turismo proibiram essas paradas, tá entendendo? Esses postos. É fácil acabar com isso? É fácil. Colocam postos tranquilizados, legais. Ah, o Jota Privado, eles estavam a trabalhar aí com radar, entre outros. Eles poderiam muito bem saber fazer o quê? Colocar radares que não precisa colocar pessoas lá. Aqui no Brasil, por exemplo, tá entendendo? Tem radares eletrônicos, mas por causa de endereço que o nosso país não tem, fica difícil colocar radares eletrônicos, que não precisa o policial estar aí. Tá entendendo? Ah, tá em alta velocidade. Aquele mambo já tira foto, já paga a multa, mano, já coloca a multa no i e a multa chega para a casa dele, não precisa policial, não sei o que, entre outros. Salve exceção. Então, quando tem, quando é final de semana, a própria polícia se reúne e faz uma operação stop. Por conta de quê? Do consumo alcoólico, que é diferente disso aqui. E geralmente, quando isso acontece, não é nas autostradas, não é nas BRs, é mais ou menos nas estradas de bairros, entre outros. Agora, quando, nesses locais que tem estradas nacionais, entre outros, lá tem postos próprios, postos próprios. Tá entendendo? É isso que eles vão fazer em Angola, infelizmente não fazem. Aí, de uma forma, o policial que tá aí a trabalhar, tá certo? E o Hulk saiu também pra agredir o outro. Tá certo? Tá entendendo? É basicamente isso. Ah, mas o senhor tá preso nessa hora. Não, é mentira. Duvido que ele se tenha preso, mano. É uma pessoa grande. Acho que vão lhe prender por conta disso. Tá entendendo? É lamentável. E o Eri? Isso aqui mesmo por conta da mischa, mano. Mischa, 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 mischa mesmo. E o Eri? É mischa, mano. Por quê? Porque a gente tem recebido várias denúncias de foto de policiais. Ainda formaram barricadas aí pra tentar receber não sei o que, entre outros. É lamentável, meus irmãos. Tá entendendo? Jô tá privado na casa. Tamo juntos. One love. Agora me sinto segura pra falar sobre o vídeo que eu fiz relacionado à minha indignação com a polícia de Angola, que viralizou nas principais páginas de notícias do país. E ao que tudo indica, fez com que a Polícia Nacional suspendesse por 24 horas os seus postos policiais espalhados por Angola e que o Ministério de Turismo pedisse a eliminação desses postos entre as cidades, por causa do meu vídeo. Você tá sentada? Se não, senta, pega um café, porque essa é a história mais absurda, bizarra, maluca que eu já vivi e que eu senti muito medo. Mas agora eu me sinto bem, me sinto segura pra falar sobre. Bom, eu sou a Letícia Pavin, eu sou criadora de conteúdo relacionado a viagens. Eu viajo sozinha pelo mundo. E eu compartilho as minhas vivências, sejam elas boas ou ruins. E o meu propósito é inspirar mulheres a viajarem o mundo, principalmente pra lugares mais diferentes. E eu tô nessa jornada pelo continente africano pra seis países. E o meu projeto África tem o intuito de quebrar estereótipos dos países africanos, mostrar que vai muito além de pobreza, de perigo e de safaris, mostrar a autenticidade desses países e impulsionar as pessoas pra viajarem pra cá. Vou pontuar muitas coisas ao longo do vídeo pra que fique bem claro. Então, começando, que as minhas redes sociais têm o propósito de compartilhar as minhas vivências pelo mundo, sejam elas boas ou ruins, pra dar informação pra que as pessoas consigam viajar melhor e aprendam também com os meus erros. Então, falando sobre Angola, o meu primeiro dia, eu fui pras quedas de Calandula, com o meu guia da minha agência. A gente pegou a estrada e a gente foi parada oito vezes por policiais. E eu fiquei em choque, que a todo momento a gente tinha que pagar. A gente tinha que dar um dinheiro pra esses policiais. Uma hora era, ah, pela gasosa, que era o refrigerante. Uma outra hora, ah, dinheiro pra água, outra hora pro almoço, outra hora inventavam problemas no carro que não existia, que estavam com a documentação perfeita, o carro perfeito. E cada hora era um motivo. A todo momento o dinheiro saindo ali da nossa carteira. A gente chegou na cachoeira, linda, maravilhosa, não tem nenhum o que falar. E a gente voltou no mesmo dia pra capital. E foi bem estressante, porque as estradas eram muito esburacadas e sem luz. Então foi um momento de muita tensão, pra mim e pro meu guia. Quando a gente voltou pra capital, já era quase onze da noite. A gente foi parado por um policial pela nona vez. E a gente ficou parado ali quase trinta minutos. Porque ele começou a inventar que a documentação não tava certa. Mas você concorda que se a documentação não estivesse certa, os outros oito postos policiais teriam visto esse problema? E aí nisso, ele até chamou de canto ali do carro, o meu guia, e começou a pedir dinheiro. E ele ficou ali pressionando, pressionando por meia hora até tirar mais e mais dinheiro. Então quando eu cheguei no meu hotel, eu tava exausta. Não só pela viagem, mas também muito triste e frustrada de que tinha saído muito dinheiro da minha carteira naquele dia do meu guia. E principalmente porque ele me disse que isso acontecia todos os dias com todos os angolanos. Então eu fiquei em choque com aquela situação. E eu resolvi fazer um vídeo falando, como eu sempre faço, relacionado à minha vivência. Não fui eu querendo ser corajosa, peitar a polícia, denunciar algum problema. Zero. Zero. Foi um vídeo totalmente ingênuo. O que foi um erro meu. Foi um vídeo só... Nossa, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu vou fazer um vídeo sobre, né? Vou falar sobre o meu dia. Como eu sempre faço, seja bom ou ruim, independente do país. E bora falar um negócio muito importante, que 0,05% das pessoas falaram Ah, mas no Brasil não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não tô falando que no Brasil não tem corrupção. Isso é um fato, é óbvio que o Brasil tem um monte de corrupção. Mas o meu perfil é pra falar sobre as minhas vivências pelo mundo. Felizmente, no Brasil isso nunca aconteceu comigo. Pode ter acontecido com outras pessoas e tudo. E o meu perfil, eu falo a verdade sobre as minhas vivências. Então, eu não estou anulando o que acontece no Brasil. Eu não estou criticando o país Angola. Eu só estava fazendo um vídeo sobre a minha vivência e sobre o dinheiro que tinha saído da minha carteira e do meu guia aquele dia. Tudo ok? Eu postei o vídeo meia-noite e no dia seguinte, quando eu acordei às 7 da manhã, já tinham 33 mil views lá no TikTok e 600 comentários. Infelizmente, a maioria dos comentários eram angolanos concordando e falando que essa era a realidade deles. Infelizmente, pedindo desculpas, envergonhados pelo país, falando bem-vindo a Angola, é assim mesmo. E tinha 1% dos comentários falando, nossa, espero que você não tenha postado esse vídeo dentro de Angola, toma cuidado e tudo. Algo que é muito importante eu pontuar aqui, em nenhum momento eu recebi alguma ameaça. Nada. Nenhuma ameaça. Mas só esse medo de, meu Deus do céu, o que pode acontecer comigo? Eu fiquei muito assustada e resolvi apagar o vídeo. Mas uma lição, o que você posta na internet, por mais que você apague, às vezes pode ser pra sempre. E nisso, quando eu apaguei, depois de alguns minutos, horas, nem sei mais, simplesmente várias páginas de notícias de Angola, com milhares de seguidores, começaram a repostar. E eu fiquei sabendo que o vídeo estava circulando pelos WhatsApps. E eu comecei a receber mensagens de centenas de angolanos nas minhas redes sociais. Muitos me parabenizando, falando a minha coragem, falando que queriam falar a mesma coisa, mas tem medo, pedindo desculpas, enfim, várias mensagens enormes, calorosas, de apoio, de suporte, de lástima pela minha situação. Só que eu fiquei muito aterrorizada, porque eu ainda tinha uma semana em Angola. E como eu falei, eu fui totalmente ingênua, foi um erro meu. Eu só postei o vídeo e eu jamais imaginei que ia dar no que deu. Nisso, galera, eu comecei a ficar muito assustada e mandei mensagem pra essas páginas de notícias pedindo, pelo amor de Deus, apague esse vídeo. Posta só quando eu sair de Angola. Eu apaguei o vídeo, por favor, pela minha segurança pessoal. A maioria das páginas foi extremamente respeitosa. Me acalmaram muito. Teve um cara até que me ligou e falou, fica calmo, vai dar tudo certo. Só que eu estava muito assustada. E aí, na estrada, a maioria das vezes não tinha sinal, o Wi-Fi era muito ruim. E de repente eu pego o meu celular e o Ministério de Turismo me ligou. E assim, o Ministério de Turismo de Angola acabou não fazendo parte do meu projeto, porque eles estavam com outras prioridades, acabou não dando certo. Então eu não falava com eles já fazia um tempo. Só que eu imaginei, quando eles me ligaram, que tinha a ver com o meu vídeo. E eu estava, assim, aterrorizada. Só sei que depois de alguns minutos, teve uma notícia falando, a Polícia Nacional suspendeu por 24 horas os postos policiais nas estradas. E aí um cara me mandou um direct falando assim, seu vídeo fez efeito. E eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que o meu vídeo tenha a ver com uma coisa dessas. E eu comecei a receber várias e várias mensagens de angolanos falando que era por causa do meu vídeo. E as pessoas comentando nesses posts que as páginas de notícias estavam fazendo. Graças ao vídeo da brasileira, a brasileira mexeu com a estrutura, obrigada brasileira, precisou uma brasileira vir aqui pra falar, pra mudar alguma coisa. Gente, um bombardeio de informações. Imagina o meu desespero. Como que eu ia sobreviver ao longo da semana? Então eu liguei pela primeira vez pra Embaixada do Brasil pedindo uma orientação. O que eu faço? Eles falaram pra eu tomar cuidado, tudo, que se eu tivesse algum problema, principalmente no aeroporto, que era um dos meus maiores medos, como é que eu ia passar pela imigração, pra ligar pra eles. Isso me deixou um pouquinho mais calma só de saber que, se eu tivesse em perigo alguma coisa, eu poderia ligar pra alguém. E eu comecei a receber tantas mensagens de apoio de angolanos e das páginas de notícias. Alguns me oferecendo motorista, outros me oferecendo seus números, números importantes. Eu fiquei sabendo que até a filha do ex-presidente de Angola tava sabendo do meu vídeo. Gente, viralizou de uma forma absurda. Eram milhões de seguidores nessas páginas. Pra deixar isso ainda mais recheado, hoje eu fiquei sabendo que o Ministério de Turismo, também uma outra notícia, está pedindo pra eliminar os postos policiais entre as cidades. E novamente, todo mundo comentando que é graças ao meu vídeo. Uma pessoa até falou, vamos fazer uma estátua de ouro dela. Enfim, gente, uma loucura. Totalmente insanidade. Lições que eu aprendi com isso tudo. Eu jamais vou criticar algo sério do país enquanto eu estiver dentro dele pra preservar a minha segurança. Eu fui totalmente ingênua. Jamais vou subestimar o poder da minha voz, que como vocês viram foi algo que explodiu. E o que eu posto, por mais que eu apague, às vezes pode ser pra sempre. Algo que é muito importante eu dizer. Apesar de todos esses reboliços, esses problemas, eu adorei ter conhecido Angola. Eu vi paisagens maravilhosas. E principalmente, as pessoas foram incríveis comigo. Eu recebi muito suporte, muito amor, muito carinho dos angolanos. E não só nessa situação. Desde quando eu estava em Malaui, os angolanos comentavam dos meus vídeos. Vim pra Angola, vem conhecer aqui. E de verdade, vocês foram muito importantes pra que eu conseguisse me sentir bem ao longo da semana. Eu recebi tantas mensagens carinhosas, tantas mensagens de amor e de suporte. E eu me senti abraçada em muitas dessas mensagens. Muito obrigada, angolanos. Eu espero de coração que em algum momento, essa situação acabe no país de vocês. Que eu percebi o quanto isso machuca vocês. Tanto que o meu vídeo viralizou, porque foi algo que vocês se identificaram tanto. E não me arrependi nem um pouco de ter conhecido esse país que é muito bonito. Que tem muita cultura, muita comida gostosa. E principalmente, pessoas maravilhosas. Muito obrigada às páginas que me respeitaram. Respeitaram o meu momento e a minha segurança. E um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.